Olá cara aluno, tudo bem com você? O que você aluno do Curativo Geo que vai fazer o Enem agora vai precisar saber em biologia para se dar bem em geografia? Eu trouxe duas amigas minhas aqui muito bacanas que vão responder isso para você, que é a professora Rafa e a professora Roberta. As duas são professoras de biologia e eu vou deixar com elas para elas conversarem, bater papo para ver o que vamos sair aí. Beleza? Partiu a baritar? Olá galera, eu sou a professora Rafaela Lima do canal Mais Ciências e a dica que eu deixo para vocês, a gente tem uma relação forte entre biologia e geografia, especialmente em um aspecto, na ecologia. A biologia subdivide várias áreas e a ecologia ela tem uma forte relação com a geografia, especialmente aspectos de clima, de solo, de relevo. E eu gostaria de destacar, e depois jogo aqui para minha amiga, sobre ciclos biogeoquímicos. Bio, vida, os seres vivos, gel, a natureza, os aspectos geológicos e a química, ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, ciclo do nitrogênio. A gente tem elementos químicos, substâncias químicas circulando, ora no gel, água, ar, ora no bio. Os seres vivos, sejam animais, plantas. Então, um aspecto importante para você citar bem, é você estudar o ciclo biogeoquímico. E é bom lembrar sempre o lance da paisagem também, pessoal. Lembrando que geografia é sempre paisagem. Enquanto o foco da biologia, nós temos a questão da vida, lembrando da paisagem, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos modificando na natureza. É, sim, a questão também da fitogeografia, de como as plantas estão distribuídas aí nesse ambiente, as adaptações das plantas em cada bioma, isso é muito interessante. Essa questão dos ciclos, ela é muito importante em várias disciplinas, né? Porque se a gente pensar no Enem, que faz uma contextualização, você pega diversas áreas no ciclo do nitrogênio, na questão da fixação biológica, né? No ciclo do carbono. Então, é bem interessante focar nessa área. Outra coisa que pega também, tanto em biologia quanto em geografia, é a questão dos biomas, necessariamente, né, Rafa? Eu, por exemplo, moro numa região de ecótono, entre a Mata Atlântica e a Mata das Araucárias, por exemplo, que é a região ali da capital do Paraná, Curitiba. Então, nós temos uma paisagem bem diversificada, que é o caso da Roberta e é o caso aqui da Rafa também. Eu sou do Rio de Janeiro, então, Mata Atlântica. Tem clima específico, solo, grandes florestas. A gente pega a rua, cerrado. Eu sou de Goiás, onde nós temos o bioma cerrado. O cerrado é o segundo maior bioma que a gente tem. Ele é um hotspot. Ele é uma área que tem uma grande biodiversidade, várias espécies endêmicas, corre um grande risco. Então, ele é uma área prioritária para a preservação. Lá, a gente tem alguns tipos de adaptações muito específicas do cerrado. Troncos tortuosos, uma casca mais espessa, quer dizer, um suber um pouco mais espessa ou uma casca mais grossa, para proteger quando tem a passagem do fogo. Então, as sementes, elas germinam muitas vezes quando esse fogo passa. Então, a queimada natural é interessante. E tem aquela questão do solo ser um pouco mais ácido, né? Tem algumas plantas muito características e conhecidas, como o piqui, o jatobá. Então, são bem características aí da região. Só que precisa de uma atenção maior pela questão da ação antrópica, questão da monocultura, a questão da pecuária. Que aí já entra no lance da geografia, a questão do avanço da agricultura nessas regiões, a modificação das paisagens aí no espaço do cerrado, acaba sendo bastante determinante. E esse fator de biomas e, principalmente, essa modificação cai como água, como queda, como cachoeira aí, gente, no Enem, não é verdade, Rafa? Sim, é verdade. Então, resumindo essa situação, então, nós temos ciclos biogeoquímicos, biomas a serem estudados, você focando nesses dois blocos aí da ecologia, você consegue fazer várias pontes entre biologia e geografia. Sempre lembrando que a prova, ela é contextualizada e aí você consegue relacionar. Até a geografia política, olhar essa questão do desmatamento, né? Colonização de certos espaços. E é isso, pessoal. Eu quero agradecer, Rafa, por ter vindo aqui, por ter feito um esforço homérico aí pra sair correndo aqui no Rio de Janeiro pra poder tratar a gente. Obrigado, Rafa, por ter aqui chegado. Seja bem-vindo a esse rol aí, faz sua propaganda aí. Eu sou a professora Roberta, eu sou professora de ciências biológicas e tenho um canal chamado Botânica Paz. Então, lá eu dou dicas, algumas dicas na área de botânica e outras áreas também que eu trabalho, microbiologia, bioquímica, qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês deixem lá e se inscrevam no meu canal. Faz seu favor aí, pessoal. E a nossa querida Rafa, que já participou aqui, já fiz também trabalhos lá, vou deixar aqui no lado já pra vocês um card da minha visita lá no Mais Ciências. Fala um pouquinho do Mais Ciências pra gente, Rafa. Então, eu sou a professora Rafaela Lima, professora de biologia e de ciências e meu canal é o Canal Mais Ciências, meu canal de aulas, dicas e curiosidade de ciências aqui no YouTube. Vai lá, se inscreve e conheça. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui, obrigado por você estar aí. Conheça o canal das meninas aqui porque, ó, show de bola, hein? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e tchau!